E aí gente, tudo bem? Aqui é o André e bem-vindos a mais um vídeo, bem-vindos a World Box novamente. E galera, hoje estaremos testando um mod que é muito simples, mas ao mesmo tempo parece ser muito legal. E é um mod que troca todos os nomes gerados aleatoriamente do jogo, de cidades pelo menos, para nomes brasileiros. É isso mesmo, nomes brasileiros. E a gente vai descobrir agora o que isso significa. Eu só dei uma testada em uma cidade para ver se funcionava e já está funcionando, mas eu quero agora testar com vocês, criar vários reinos. E a gente descobre juntos quais são esses nomes, o que acontece quando você instala esse mod. Então beleza, já começamos com o povoado da indignação. Primeiro dos seres humanos que apareceram ali, e como vocês podem ver, povoado da indignação. Ai meu Deus, vamos botar então também alguns elfos aqui, que fizeram o povoado da salvação. Olha que demais. E os anões? Vamos fazer um povoado chamado qual? Vilarejo da Terra, justo. Pô, nome bem é de anão mesmo. E os orques? Qual vai ser o nome do primeiro vilarejo dos orques? Província da traição. Será que isso é baseado nas raças? Cidade do veneno? Caraca, um cara só. E esse cara aqui, o Yvi, ele fez 18 anos. Ele falou, eu não quero mais morar nesse povoado da indignação. Eu estou indignado com esse povoado da indignação. Eu vou criar a cidade do veneno. E ele foi lá e criou. Olha só. E aí, vamos agora deixar o jogo rolar e ver o que acontece com os novos nomes. Já temos o vilarejo, outro vilarejo da indignação. Esse aqui é o vilarejo da indignação. Esse aqui é o povoado da indignação. Temos o povoado da salvação. Agora temos o município da desolação. E o que mais que muda de nome? Vamos ver pelos reinos. Sim, os reinos mudam também. Reino Santo. E daí aquele cara que ficou de cara, ele fez o... Teocracia da humilhação. Teocracia. Mano. Gente, esse cara foi muito bulinado, coitado. O que mais? Federação da inocência. Teocracia da abundância. Federação da genialidade. De alguns orcs que se mudaram. Confederação do veneno. Império do labirinto. E aqui, confederação das flores. É claro que são elfos. E daí temos um anão que fez o império da opressão. Um anão. Completamente sozinho. Vamos então deixar o jogo mais rápido. E deixar a galera se desenvolver. Porque, interessante isso. E as culturas. Cultura da reverência. Cultura da loucura, né? Que é do único anão que tá doido ali. Cultura da arte. Perseverança. Sabotagem. Inocência. Temos outra cultura da perseverança aqui. A gente tem duas com o mesmo nome. Isso é uma coisa que eu quero descobrir. Será que vai ficar sendo os nomes muito parecidos? Cultura do céu. E cultura da... Mano. A gente tem três culturas diferentes. Com o nome e cultura da perseverança. Isso é meu medo. Será que esse mod faz as coisas ficarem assim, mas... Com menos nomes? Vamos fazer o seguinte. Bora vir aqui. E ligar o modo desenvolvedor. Que eu adoro. E deixar as coisas um pouquinho mais rápidas. Eu gosto de deixar mega velocidade. Assim as coisas se desenvolvem rápido. A gente tá vendo a cultura da galera agora, né? Os impérios. Confederação das flores tá crescendo bastante. Reino santo também. Ah, o carinha que fez a teucração da humilhação. Já tem alguns seguidores. Olha só. Vamos ver. O que mais que a gente pode ver? As províncias... Nossa. As famílias. Olha. Família do trovão. Casa do sol. Casa da conquista. Realeza da imaginação. Olha que bonito. Casa da destruição. Então essas aqui são as famílias. Clã do abismo. Clã da loucura. Ok. Bora deixar então essa galera se desenvolver um pouco. Vamos ver o que aparece por aí. Mas eu lembro que era pra ter uns nomes mais interessantes. Porque por exemplo, ó. Cadê os municípios? Eu quero... As aldeias. Ó. Vilarejo da terra. Aldeias da fraqueza. Estado da lua. Vila do mar. Cara, mas quando eu vi ali na foto tinha tipo... Cascavel. Tá ligado? Eu queria nomes brasileiros mesmo. Mas eu acho que eles podem acontecer do nada. Caraca, já tá rolando umas guerras aqui, ó. Tá tudo destruído já, gente. Meu Deus. Nossa, tá caindo uns meteoros, né? Claro. Parece que o município... A galera das flores... Ah, não. Eles estão aqui ainda. Confederação das flores. Pera, são anões? Tá todo mundo se matando. Pera aí, tem um monte de boneco de neve aqui. Que isso? Por que isso, gente? Ah, é porque a gente tá na... Quer ver, ó. A gente tá na era do gelo, galera. Entramos na era do gelo. Os pontos podem perceber. O mapa está totalmente de gelo. Mas agora voltamos para a era da esperança. As pessoas vão ficar mais de boas. Como vocês podem ver, está voltando... A parte verde das coisas. Tudo feliz aqui. Qual o nome desse mapa? Eu não lembro. Acho que quando você salva o jogo... Não. Quando você salva o jogo, aparece... O nome do mundo mesmo. Não lembrava onde tá o nome do mundo. Aqui, ó. Vamos ver. Ilhas da Preguiça. Galera, bem-vindos às Ilhas da Preguiça. Nossa, a gente tem a província da Anarquia. E tá rolando uma Anarquia mesmo aqui. Tá tudo destruído. Caramba. Vila da Destruição. Como é que tá a Vila da Destruição? Ah, não tem nada destruído aqui. Posers. Posers. Estado da Intuição. Tá, então nós temos a Confederação das Flores. A Federação da Generalidade tá tomando conta. E é de Orcs. Os humanos têm a Aliança da Compreensão. Maneiro. Um nome faz sentido. As culturas. Cultura da Inocência. Cultura do Céu. Cultura da Arte. Cultura da Sabotagem. Nós temos um Principiado da Água. Reino Santo. Eu achei legal esse nome. É bem coisa de ser humano mesmo. Teocracia da Abundância. Os Elfos. Você fala os OVNIs. E a gente tem os Estados. Estados da Misericórdia. Provoado da Indignação. Estado do Sol. Mano, já tá tudo mudando os nomes. Conforme a galera vai entrando em guerra. Dominando uns aos outros. As galeras vai indo. Vamos fazer uma ilha aqui. Eu quero fazer uma ilha floresta. Aqui, ó. Vocês estão vendo essa ilha? Qual vai ser o bioma dela? Quero um bioma legal. Aqui, ó. Semente de Limão. E aqui nós vamos ter... Alguns humanos também. Vai, bota uns humanos. Ah, eles criaram a Vila da Soberba. Beleza. O Império... Como é que é? Império do Silêncio. Então nós temos uma ilha separada. Eu vou fazer mais ilhas. Eu quero mais vilarejos acontecendo aqui. E pelo jeito o pessoal ainda não desbloqueou os barcos. Então não tá rolando nada da galera ir pra outras ilhas, né? Mas vamos fazendo mais algumas ilhas aqui. Quero ver o que mais que aparece. Cara, semente de pântano. Quem vão ser os pantanosos? Vai ser os anões. Anões pantanosos. Vamos lá. Estado da Noite. Ok. Principado da Fragilidade. Família da Loucura. AK. Realeza da Perseverança. Casa do Sol. É, eu tô vendo que os nomes estão se repetindo bastante. E pelo jeito eles vão continuar se repetindo. Mas tipo, legal. É um mod que muda o nome das coisas. Eu achei que faz mais sentido. Império do Silêncio. Federação da Generalidade. Mas tá percebendo que a gente já tá vendo os nomes bem parecidos um com o outro? Isso eu não tô achando massa. Eu achei que ia ter nome de cidade brasileira mesmo. Porque, ó. Eu tô aqui na página do mod. Tinha... Tem uma imagem que tava escrito. Ó. Ditadura da Soberba. O que mais? Onde que eu tinha lido Cascavel, mano? Aqui, ó. Birigui. Paracatu. São Mateus. Monte Alto. Ribeirão das Neves. Por que que tem essa imagem? E o nome não tem? Eu queria os nomes de cidade mesmo, gente. Mas parece que não tá aparecendo aqui. Mas tá aparecendo só os outros. Com a Estrada da Noite. Cipiado da Fragilidade. Aliados à determinação. Cultura da Inocência. Será que tem alguma coisa que quebrou com esse último update? Não sei, galera. Mas ele faz o que diz. Muda o nome das coisas pra Estar, mas em português, né? Porque quando a gente joga o jogo mesmo traduzido, os nomes das cidades continuam sendo os nomes que o jogo coloca, né? Que são meio que feitos pra não ser baseado em nenhuma linguagem específica. Mas mesmo assim, eles estão em inglês, né? Aí aqui, em português. E imagino que o mod vai estar sendo atualizado aos poucos. Mano, tá acontecendo aqui. Vocês estão em guerra. Vocês estão numa ilha, galera. Por que vocês estão em guerra? Caraca. Mas é, eu gostaria de ver mais nomes. Eu gostaria de estar lendo ali São Paulo. Curitiba, entendeu? Eu achei que era isso que ia aparecer no mod. Eu não tinha testado ali dessa forma antes. Mas, ele já, de qualquer forma, muda e é muito fácil de instalar. Então, se você joga a World Box pelo seu PC, está o link na descrição. Olha, fica de noite. Adoro quando fica de noite. Vamos ver um pouquinho de noite. Saíra não tem nada. Ninguém nem descobriu a lanterna ainda. Olha que vilazinha bonita, mano. Aconchegante. Cultura dos Céus. Que bonito. Que linda ilha. Nossa, mudou tanto esse jogo depois que eles botaram a noite nele, cara. Sério. É maravilhoso. Mas, gente, é isso. Está o link aqui do Brazilian Names na descrição, caso você queira instalar ele no seu World Box também. Se você souber de algum mod bem maneiro que você quer que eu traje aqui para mostrar para todo mundo, deixe nos comentários. Eu vou estar lendo. Eu sempre me recomendo ótimos mods. Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E... Valeu! Valeu!